Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje o assunto é um dos assuntos mais negligenciados pela liderança aqui no Brasil, um dos assuntos que as empresas, hoje não tanto, mas antes muito mais, mais negligenciam que é o assunto treinamentos. Esse é um dos pontos que eu posso te dizer sem sombra de dúvida que separa um time maduro, um time autossuficiente, um time que tem responsabilidade, um time que não tem, um time que está sempre jogando para não perder, um time que fica sempre na defensiva. Esses dias eu estava falando com uma pessoa e eu estava falando para ele dos três pilares, os três pilares que o líder deve focar se ele quiser gerar resultado. São três pilares que o líder deve focar. Inclusive eu tenho um vídeo desse aqui no YouTube, vou deixar aqui para você o link, é só você clicar nesse link e assistir esse vídeo. Se você ainda não assistiu esse vídeo sobre as três coisas para liderar, você tem uma tarefa aqui, assim que esse vídeo terminar, vai lá e assiste esse vídeo porque todo líder tem que saber aquilo lá. E eu vim explicando para ele esses três pilares, que é tempo, qualidade e aprendizagem. Todo líder deve focar nessas três coisas, tempo, qualidade e aprendizagem. E essa pessoa me perguntou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou, olha, pô Murilo, eu só consigo focar em uma coisa aí que é o tempo. Eu não consigo focar na qualidade da entrega, muito menos na aprendizagem. Eu não consigo focar nisso daí. E aqui vem o ponto-chave. Eu sei disso, a maioria de vocês estão apagando incêndio. A maioria de vocês tem um dia urgente, tem um dia, na maioria dos dias assoberbados, onde você acaba de sair de um problema e já vai tentar resolver o outro. Como, Murilo, que vai sobrar tempo para eu treinar o meu time? Como vai sobrar tempo para isso? Não vai sobrar tempo para isso, Murilo. Eu sei dessa dor que vocês têm. A maioria dos executivos que eu atendo, no começo, estão exatamente nesse ponto. O ponto onde ele tenta entregar, 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 apaga incêndio, apaga incêndio, apaga incêndio e a aprendizagem do time e, consequentemente, a qualidade do trabalho ficam em segundo plano. Então, olha, qual é a solução para isso? A solução, meu amigo, é, primeiro, a coisa paradoxal. Então, quanto mais incêndio você apaga e menos tempo dedicado a treinar o seu time você tem, mais problemas vão surgir, menos o seu time vai resolver. E a coisa vai cair onde? Sempre nas suas costas. É um círculo vicioso. Você não treina o seu time? Você não delega a responsabilidade? Vai resolvendo as coisas tudo sozinho? Quando a cola estoura, você que pega. E o seu time vai ficando em um comportamento, na defensiva? Mais ou menos assim, olha, deixa que, quando a coisa apertar, o fulano resolve. Com quanta gente isso acontece. Então, o que você deve fazer diante de um cenário como esse é, apesar de estar apagando incêndio, você usar o planejamento. É planejando o que se consegue ter. Todo mundo tem 24 horas. Se você planejar e considerar uma prioridade o treinamento do seu time, ou seja, o foco na aprendizagem, você vai perceber que depois de um tempo, depois de um tempo, porque não é do dia para a noite que isso acontece. Até tem um lema aqui, antes de melhorar, piora. Então, saiba disso aqui. Você vai começar a treinar o seu time, a delegar mais responsabilidade e antes de melhorar, a coisa vai piorar. Ou seja, você vai ter mais trabalho, vai se frustrar porque o teu time em volta e vai pisar na bola com você. Não vai te entregar no prazo, vai entregar errado. as tarefas de maior complexidade que você vai delegando, isso vai acontecer. Eu já estou te preparando para isso aí. Mas é você antevendo essa situação que você consegue passar por ela. O problema é se eu não te antecipar, se falasse que ia dar tudo certo, ia ser mil maravilhas, né? Porque aí você ia se frustrar. Nessa situação, eu já estou te contando, você vai se frustrar. Mas a partir de agora, eu te convido a separar um tempo do seu dia a dia. Pelo menos uma vez por semana. E investir um pouco mais no treinamento, na orientação do seu time. Se possível, envia para treinamentos externos. O treinamento são uma das coisas mais importantes que o seu time pode ter. Porque é através de um treinamento de fora que o teu time ganha know-how, ganha a prática do que é feito em outras empresas e outras áreas. Isso vai incorporando. É assim que você tem uma equipe sólida, uma equipe preparada, uma equipe competitiva. Então, se você conseguir enviar para treinamento de fora, melhor ainda. Senão, você vai orientando, dedicando tempo para entender as dúvidas, os desafios, as dificuldades que o seu time tem nos indivíduos e no ambiente. Porque tem coisa no ambiente que está errada que você só nota quando você começa a falar com o seu time. Erros de processo, processos frequentemente mal definidos, mal desenhados. É aí que você vai identificando esse tipo de coisa. E conforme você percebe que você começa a investir mais tempo no treinamento do seu time, daí um tempo, depois que a coisa piorou, depois que a fase da confusão vai passando, você percebe que começou a sobrar tempo para você. Tem um executivo que eu atendo, a primeira vez que nós conversamos, ele falou para mim assim, pô Murilo, eu gostaria de tirar toda sexta-feira para mim. Não quero ir lá na empresa. Às sextas-feiras eu quero andar de moto. Ele gosta muito disso, ele faz muitas viagens. Então, nas sextas-feiras eu quero andar de moto e não quero me preocupar com a empresa. Falei, pois bem. Então, nós vamos trabalhar para isso. Sabe o que aconteceu? Ele começou a não ir, não só na sexta-feira, mas na quinta-feira também. Depois que ele entendeu o processo de treinar o seu time e passar mais responsabilidade. Treinar o seu time e passar mais responsabilidade. Então, está aqui a evidência para você de que o caminho para o time sólido, o caminho para você ter um time entregando resultados enquanto você cresce, se prepara para o próximo nível, para o próximo cargo, etc., é treinar as pessoas. Então, existe liderança sem treinar as pessoas. Se esse vídeo fez sentido para você, envie, compartilhe esse vídeo para as pessoas que podem se beneficiar. Também te convido aqui a deixar o seu curtir e a se inscrever no meu canal. É muito importante que você se inscreva para que a gente vá aumentando aqui a nossa família e a nossa entrega de conteúdo através dessa plataforma. Combinado? Um grande abraço e nos falamos no próximo vídeo.